Música Do agora Procurador-Geral da República Alfonso Lopes, se dá o próximo relatório com o resultado da autopsia da Padre Abito José Bernardo Niemate. Quase fulang da Ressin, família no público e o resultado da autopsia do Ministério Público ligado ao caso do Padre Abito José Brites Casimiro se desconfie de um acidente de Hadare, no José Bernardo da Costa se desconfie de um acidente de comando do município de Dili, e o Procurador-Geral da República Alfonso Lopes declara que agora se dá o próximo relatório do resultado da autopsia da Matibian Nendroane e que o serviço falha foi ao feriado do judiciário. O titular, o titular e o turno é um turno com a informação, mas como é que o beleza é a informação. Portanto, durante o turno, o feio judicial, o Procurador de turno, o Procurador Piquet, o que atende, e sempre, é um assunto dentro da legalidade. E o tamo arroz, o sinal da neta, quando o tamo, quando o caso, o tamo Ministério Público, tem que assumir o papel o eficácia e o rápido, sem peranço. E também tem que assumir dentro do prazo, quando for, tem que assumir dentro do prazo. da ONU, mas o público, a família Matibian, continua a relar o dúvidas, tamo to agora, parte com o mando Pentele no Ministério Público, se dá o que explica para o público, resultado, o seu autopsia da Matibian Nendroane. Felicitas Borses, Jaime dos Santos, GEMEN. GEMEN. GEMEN.